Fala nação Tricolor, tudo beleza? Bruno Queiroz na área chegando para mais um conteúdo. Dessa vez a gente traz uma declaração polêmica de Márcio Martins, jornalista, afirma que Grupo City está insatisfeito com o trabalho de Rogério Cini. Após a perca do título do Campeonato Baiano para a equipe do Vitória, Rogério Cini que foi na coletiva e fez duras críticas à montagem do elenco do Bahia, falando de falta de peças de reposição à altura, Grupo City e sua cúpula lá de Manchester teria ficado insatisfeito com o treinador. No vídeo de agora você vai ver tudo que Márcio Martins falou a respeito de Rogério Cini e do seu trabalho à frente do Tricolor de Aço. Antes de começar esse conteúdo, gostaria de contar com o seu apoio, com a sua contribuição, deixando aquele velho dedo no like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando as notificações para não perder nenhum conteúdo. De lembrar que é de fundamental importância a sua participação. Comentando aqui embaixo e deixando o like você ajuda demais o nosso canal a continuar crescendo. E outra forma de você ajudar o nosso canal a continuar crescendo é indo no site do nosso novo parceiro. Pois é, tem novidade aqui no Tricolor On, meu amigo. Agora a 1xbet é a nova parceira oficial do Tricolor On. E preparou um cupom especialíssimo para você, meu amigo. E amanhã tem rodada interessante para você fazer sua fézinha e quem sabe colocar um dinheiro no bolso. Está aqui, 1xbet, patrocinadora oficial do Tricolor On. E prepararam aí um cupom especial, meu amigo. Tric1. Vá lá no site da 1xbet. Use o código do Tricolor On no seu primeiro depósito e você pode ganhar um bônus de até R$1.560. É muito dinheiro para você fazer sua fézinha, colocar uma grana no bolso e sair comemorando. Amanhã a gente tem alguns jogos muito interessantes para você fazer a sua fé. Você tem Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, Barcelona e PSG, isso pela Champions League. E também tem o jogo do Tricolor de Aço, meu amigo. Bahia Fluminense na Fonte Nova. É a sua oportunidade de fazer aquela fézinha e botar uma grana no bolso e comemorar em dose dupla. Vá lá no site da 1xbet. Use o código Tricolor On, que é o Tric1. E você pode aí, né, colocar uma grana no bolso. Mas lembre, aposte com responsabilidade. Sempre use aquele dinheiro que é destinado para entretenimento, beleza? Galerinha, vamos seguindo nossa pauta aqui, porque a gente vai falar sobre declaração polêmica de Márcio Martins. Segundo ele, o Grupo City está insatisfeito com o trabalho de Rogério Senna à frente do Tricolor de Aço. Vamos ver o que é que disse o jornalista. Está aí na tela. Vamos agora assistir. ...da final do campeonato baiano, que eu tenho recebido informações, dando conta de que a relação do técnico Rogério Senna no Bahia não é das melhores e vem piorando de lá para cá. Eu vou detalhar algumas situações que eu já chequei, que eu ouvi pessoas e que me confirmaram alguns episódios e eu vou relatar alguns deles aqui neste vídeo. A relação de Rogério Senna no Bahia, a que me refiro, é com alguns jogadores e já vem antes mesmo das finais do campeonato baiano. Portanto, nada tem a ver com a perda do título do estadual para o Vitória. Em um dos episódios, durante os treinamentos lá do grupo no CT, o atacante Oscar Stupinan teria feito a jogada errada e o técnico Rogério Senna não gostou e se virou para um dos assistentes e teria dito, olha o atacante que lhe deram, numa clara insatisfação com a contratação do atacante colombiano que pouco tem sido utilizado no time. Para você ter uma ideia, no último jogo, estreia do campeonato brasileiro, o jogador entrou, mas parecia que o técnico já estava com vontade de tirá-lo do time. E tirou. Mas, independente da condição técnica, esse assunto do treinamento me foi relatado e confirmado por gente que estava no CT no dia que isso aconteceu. Recentemente, o comentarista e ex-jogador Preto Casagrande trouxe uma notícia que até hoje não houve nenhum desmentido de que o meia Everton Ribeiro teria chamado Rogério Senna para uma conversa reservada e teria dito para ele que poupasse os atletas nas entrevistas coletivas, pois o grupo estava incomodado com as declarações do treinador após os jogos, sempre se eximindo de culpa e deixando os jogadores desprotegidos. Foi esse o teor da conversa do capitão da equipe com o treinador. A insatisfação com Rogério Senna já chegou à diretoria do Grupo City. E não só com os dirigentes que estão aqui em Salvador, mas também com a alta cúpula de fora do país. Esse pessoal já entende que o treinador do Bahia, no mínimo, foi injusto em suas declarações e atitudes nas entrevistas coletivas, principalmente no pós-Bavi. Ou nos Bavis, né? Porque foi mais de uma. O diretor executivo de futebol do Bahia, Cadu Santoro, esteve no podcast Futebol S.A. Eu acompanhei a entrevista. Isso aconteceu no dia 23 de março. E lá ele fez elogios ao trabalho de Rogério Senna, inclusive afirmando que Rogério Senna foi o idealizador da pré-temporada em Manchester, lá na Inglaterra, na visita ao Girona e também fez referência ao planejamento do treinador. Acompanha aqui esse trecho que eu estou me referindo da fala de Cadu Santoro. Preciso falar e elogiar muito o Rogério Senna, que encerra o campeonato. O primeiro pedido dele pra mim no vestiário foi eu quero ir pra Manchester, quero ir pra Girona. O Rogério encaixou muito bem, né? Muito bem. Um cara que pratica o idioma, falam inglês muito bom, falam espanhol, o que facilita também, que eu acho que isso é importante. E o Rogério é um cara que eu preciso defender porque é um cara que, no momento de férias dele, que ele poderia querer descansar, ele pediu pra ir lá. Buscou essa evolução. Buscou essa evolução. Então eu acho que assim... Tem feito um trabalho excepcional. Exato. Eu acho que a gente tem que valorizar essas coisas porque, de novo, o Rogério fala muito e eu concordo, a gente avalia 90 minutos, ok? Só que a função, muitas vezes, do diretor e de outras pessoas é avaliar. Esse foi o trecho que me referi. Cadu Santoro teria ficado insatisfeito porque não houve reciprocidade do treinador do Bahia ao se referir numa coletiva pós-jogo sobre as peças de reposição do meio de campo do Bahia, fazendo crítica direta à contratação de jogadores para o setor, colocando que não há como manter o nível de competitividade durante os jogos com as substituições no meio campo, com atletas que, segundo o Rogério Senna, não têm a mesma qualidade dos titulares, Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas. Então, diante do que foi dito nesse trecho da entrevista que eu coloquei do Cadu Santoro, o mínimo que se esperava é que o Rogério Senna lavasse a roupa suja em casa, internamente, e não ter entregado justamente as contratações para o meio campo. E veja que o Rogério Senna falou diretamente sobre as contratações. O cansaço do meio campo que vai batendo, as trocas no meio campo são escassas e o modelo de jogo vai mudando. A gente não teve capacidade de manter a bola e automaticamente o controle do jogo. Foi treinado, o time não suporta jogar uns 90 minutos, os quatro meio-campinhos são o coração do time. Você não tem as trocas para os quatro. Uma hora você tem que fazer as trocas. O único jogador que nós temos do banco de meio campo é o Iá e tem o Jota, que é um garoto da base. Eu acho que dificilmente nós vamos fazer contratações, dinheiro, já se gastou muito dinheiro, já se investiu bastante dinheiro. Mas eu vejo sempre falando que tem milhões, milhões, milhões. Na verdade, já foi investido bastante no ano passado, foi investido bastante nesse ano. Nós vamos tentar achar alguma peça para fortalecer o setor, para ter uma troca a mais nesse setor. Bom, eu não estou aqui dizendo que o Rogério Senni tem ou não tem razão nesta fala que a gente colocou agora. O fato é que ele jogou para cima da direção de futebol do City a ausência de jogadores do mesmo nível técnico nas mesmas posições, depois de ter sido gasto muito dinheiro, o que também foi ressaltado por Rogério Senni nesta mesma coletiva. Numa conversa informal, Cadu Santoro teria perguntado a uma pessoa do clube. Se nós, do Bahia, não temos peças de reposição no meio campo, como disse o Rogério, o Vitória que nos venceu e ganhou o título tem essas peças? Numa alusão de que Rogério Senni estaria reclamando, tendo na mão um time muito superior ao do Vitória, na visão do Cadu Santoro, mas que sucumbiu nas finais do Campeonato Maiano, perdendo o título para o maior rival. Na tentativa de amenizar as críticas que direcionou para a diretoria, após a perda do título na Fonte Nova, Rogério Senni chegou a assumir a responsabilidade e não mais cobrou contratações publicamente. Veja essas manchetes que estão aqui, que a gente trata muito bem desse assunto com relação ao momento em que Rogério Senni assume alguma responsabilidade no clube, o que não vinha acontecendo até esse momento que ele deu essas declarações. Todos esses relatos que eu faço aqui não significam que o técnico do Bahia será demitido nos próximos dias, até porque o Grupo City tem por estratégia, no seu planejamento, manter os treinadores ao máximo no cargo. Então, cumprir contratos, fazer com que ele chegue ao final da temporada no trabalho, e essa hipótese não teria sido aventada pela direção, a hipótese de demissão do treinador. Os fatos citados demonstram insatisfação também de alguns atletas e dirigentes com Rogério Senni e do treinador com a falta de contratações para o seu time, sob o seu comando, iniciando o Campeonato Brasileiro. É fato que o Bahia inicia o Campeonato Brasileiro sem um lateral esquerdo sequer. Essas informações que eu estou apurando há mais de 15 dias já começaram a vazar e alguns jornalistas já estão publicando alguns detalhes. Certeza que podem até querer desmentir, mas o tempo vai se encarregar de apresentar a verdade. Sempre foi assim. Gente, eu vou continuar apurando, vou continuar trazendo informações no sentido de informar apenas e tão somente a todos vocês. É, meus amigos, está aí a fala de Márcio Martins a respeito da insatisfação do Grupo City com o trabalho de Rogério Senni. Eu continuo com a minha opinião, acho que não é o momento ideal de trocar o treinador, porque existe dentro do Grupo City uma regra, que o time precisa jogar de acordo com a filosofia deles. E eu acho que hoje, dentro do futebol brasileiro, a não ser que eles vão procurar algum técnico que já passou pelo Grupo City, já entende essa filosofia. Mas dentro dos nomes que a gente tem disponível no mercado brasileiro, que é muito importante também, porque a gente viu ano passado o que o Renato Paiva veio totalmente cego do que era o futebol brasileiro, não sabia o que é, para onde ia, e a gente viu a dificuldade que foi do Bahia fazer bons jogos. Então eu acho que isso conta também. Nesse momento eu acho que Rogério Senni acaba reunindo essas duas características que são necessárias hoje para treinar o Esporte Clube Bahia. Ano que vem a gente pode pensar em um novo nome para começar um trabalho novamente no Esporte Clube Bahia, mas eu acho, a minha opinião, é que demitir Rogério Senni hoje pode ser de grande risco para o campeonato do Esporte Clube Bahia no ano de 2024, beleza? Essa é a minha opinião. Galerinha, lembrar aqui. 1xbet, vá lá na 1xbet, use o nosso código TRICON e ganhe até R$1.560 de bônus no seu primeiro depósito. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo, valeu!